O teste era muito simples. As pessoas chegavam, os elementos chegavam e você pegava eles e assim, aqui. Esses aqui, tinha uns que você olhava pra cara e falava assim, não, esse aqui já deu o cu. Aí não precisava nem fazer teste, não tinha que precisar de teste nenhum, você tirava esse. Os outros não, você botava, ia numa sala, mandava todo mundo tirar a roupa. Aí você levava um deles, separado, pegava um por um, botava no banco, espalhava farinha no banco, senta, sentava, sai. Aí você ia lá e conferia, conferia o desenho e sabia. se a pessoa tinha liberado ou não. Foi horrível. Eu estava lá pra me alistar no exército no ano de 1979, quando de repente fui chamado até a sala do sargento. Chegando lá, me conduziram a uma outra sala, onde tinha uma cadeira e em cima daquela cadeira tinha uma farinha espalhada pelo assento da cadeira. E eles mandaram que eu me despisse e sentasse naquela cadeira. Aí todo mundo naquele espalhado, tirando a roupa rápido, que eles pedem que seja rápido, né? Tirando a roupa rápido, você não tem nem tempo de raciocinar que está ficando nu. Eu me senti acuado, eu tenho que fazer aquilo, expor a minha intimidade em frente aos outros praças, que a sala estava cheia de saudades. Eu me senti acuado, eu tenho que fazer aquilo, expor a minha intimidade em frente aos outros praças.